Something more than love, something I can feel, I want to suck your blood Vem vai Como é que é a maltinha do Youtube? Daqui é a Alex Deixeira para mais um vídeo E sejam muito bem vindos a Football Manager 2017 no canal com o nosso Inter E sim manos, eu estou a gravar isto tudo de seguida, ok manos? Vocês podem ver aqui que estamos em terceiro lugar porque temos menos um jogo Se ganharmos passamos para o segundo com mais um ponto que o terceiro Se perdermos estamos tramados Estamos neste momento a nada mais nada menos que oito pontos do AC Vamos esperar ganhar este jogo, ok? Vai sair o Bastos para a entrada do Skuglia, vai entrar o Diop, não sei das quantas Vai sair o Ake, vai entrar o Morru, vai sair o Capesi, vai entrar o Nieri, vai sair o Sérgio Oliveira, vai entrar este menino Vai sair o outro, vai entrar o Rui Vai sair o Manolo Alvarez, vai entrar o Cúcio Cúcio, Cúcio, peço desculpa, depois entrou este menino e por fim entra o Paquita Alcácer Vou só alterar aqui o Cúcio para a avançada interior a apoiar De resto é só mudar estes defesas, bloqueador central a cobrir Pronto, e está tudo a jogar no seu melhor Tirando o Cúcio, mas o Cúcio não dá para mudar Vamos jogar aqui contra o Sampdoria Vamos ganhar, não é? Já me enganei outra vez Aqui, sim, exatamente Vamos bloquear os Pontas de Lança Como é óbvio, o Médio Esquerdo E o Médio Direito Ver se eu conheço algum, conheço o Muriel Que é bom Ponta de Lança, sim senhor Conheço o Muriel E vamos tentar aqui Fazer com que eles não tenham Possibilidade sequer De ir à nossa Baliza, porque isso é que é O mais importante, ok malta? Vamos já ser aqui agressivos Tem resultado, pedir mais, bota Paquita Alcácer já se encontra tocado No primeiro minuto Agressivos Estes meninos do Sampdoria Muito agressivos a jogar à bola Vamos ver como é que isto pode correr, ok? Eles também têm o Luís Muriel um bocado cansado Está mais ou menos na fadiga do Do Paquita Alcácer Mas o Paquita Alcácer está lesionado Corxia Corxia joga para Scugliani Eri Scorxia Sergei Sergei para Alcácer Paquita Alcácer Muito bem aqui para Rui Rui devolve para Bufalo Paquita Alcácer pode fazer golo Ai Jesus, não aposto Meu Deus Crapicas com muita sorte E assim também o Sampdoria Que não vêem a bola entrar Por milímetros Por milímetros Crapicas Chuta a bola para Soma Soma leva a bola pelo meio campo Não tem marcação Soma Chuta para o meio e apanha-me o Ru Deixa para Rui Rui descobre Alcácer Alcácer temporiza e deixa para Nieri Nieri avança Deixou na direita para Corxia Já cruzou Corxia E falhou Atenção golo Corxia faz o golo 1-0 para o Inter de Milão E estamos na frente do resultado Sim senhora Sim sim Assim eu gosto Vamos lá ver Como é que estão os outros Estão a ganhar também Cabrões Carta Soma Soma para Bani Bani tem a bola Chuta a bola para a frente Corta a defesa Nieri Agora recupera Bufalo Bufalo deixa para Paquita Alcácer Avança Alcácer Deixou na direita para Serguei Serguei para Cursio Cursio descobre Alcácer Ih que péssimo remate Que péssimo remate do Alcácer Atenção Korskia Korskia joga com Nieri Nieri para Rui O Rui descobre Bufalo Bufalo golo 2-0 para o Inter Contra o Sampdoria Está fácil meus meninos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Inter tem O AC tem 9 jogos 9 vitórias Manos Eles não perdem Pontos Carago meu Alcácer Nieri Morro Morro com a bola Rui Ai ai Vamos lá Mostrar alguma garra Eu vou de caminho tirar o O Paquita Alcácer Não é? Porque ele está lesionado Pronto Vai ser mesmo agora Vai entrar o Crepino Porque fez um grande jogo Para já É só Estamos a ganhar 2-0 Não me parece que venham Venham a sequer disputar este jogo O AC também está a ganhar Infelizmente Está Crepino Crepino Muito bem para Rui Rui Temporiza Deixa para Nieri Nieri joga na esquerda É para Bufalo Bufalo domina Deixa para Rui Crepino Curte No poste Segundo a bola no poste Por parte do Inter Sampdoria já lá Devia estar a ver 3 ou 4 pipocas Enfim Bufalo E Ui Perigoso aqui Recupera a lasanha Olha por acaso Uma lasanhazinha já ia Lasanha com a bola Parou por Córcia Córcia está cansado Se calhar vou tirá-lo É normal São muitos jogos seguidos Para já é só Ok Confirmar Atenção Soma Soma joga Com Crapicas Crapicas Tem a bola Avança Sem marcação Chuta para a lasanha Lasanha para Osaco Osaco para Crine Crine para Bartolo Barlota Tessiore Tessiore E chuta para Osaco Osaco para Ui Jesus Ao lado Ao lado O remate de Balgartner Qualquer coisa assim Não sei Balgartner Exatamente Vamos deixar estar assim Pronto Se calhar vou fazer agora Uma substituição Sai este menino Entra o Sérgio Aline Oliveira Opa Porra Enganei-me Desculpem Ora bem Estavam assim 2-0 Eles Também ganharam Infelizmente Olha o Lasanha com a bola Lasanha Lasanha 1 Lasanha 2 Cruzou Grande De Sevilar Muito bem Muito bem Sevilar Sim senhor Boa saída A bola Eu não fazia melhor Por isso é que não sou profissional Sérgio Sérgio Aliveira Para Cúrcio Cúrcio Joga para trás É para Rui Rui para Sérgio Aliveira Descobre Crepino Sérgio Joga na direita Guilzano Guilzano já cruzou Ah A bola vai para Nieri Nieri cruza Cúrcio Cúrcio para Guilzano Ui Ui Frango 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 Que era apenas Com um franguinho Franguinho Por acaso também já comia um franguinho Mas o tamanho O que é que eu não comia Não é Aquilo que vocês sabem Não sejam jabardos Não sejam jabardolas É Grande É boa falta Boa falta O gajo O gajo joga com a cabeça Mas é falta Está certo Está certo Está ganho para nós Assim é easy Ganhamos mais um jogo Malta Vemo-nos já no jogo Com o Atalanta Ok maltinha Vá Até já Vai ter que sair Vai ter que entrar este menino De resto É Equipa que ganha no mestre Eu sempre ouvi dizer Siga Pabingo Ora E o Ac Vai jogar Para a gaita O Ac não joga Desculpem Recebi uma mensagem O Ac não vai jogar Com muita pena Minha Podia ser que se lixassem Ora A outra equipa Que vem Com esta formação esquisita De 3 10 Basicamente E 2 médios centros Estão Provavelmente Mais defensivos Ok Vamos jogar assim Quero que continuem Onde pararam Porque é isto Que eu lhes tenho dito Visto que Ah Tem sido Sempre vitórias Ok Poder mais Sergei Bufalo Bufalo A começar para Córcio Córcio joga na direita Para Córcio Córcio cruza Córcio cruza Córcio Ui Ai Estava à espera de um frango Do Ancénio Ou Ancésio Ou Carago Era um franguinho Assim Frango Isso é que era Vamos lá Vamos lá Carago Vamos lá Para cima deles Para cima deles Córcio Para cima deles Opa Bufalo Bateu Partiu É golo Scuglia De cabeça É o primeiro na época É sim senhor Scuglia Grande da golo Sim senhor Olé Olé 1-0 Contra o Atalanta Opa 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 Para cima deles É que nem Podem falhar É sempre Pumba Exatamente Sergei Sergei Com a bola Bem jogado para Córcio Córcio no meio para Rui Rui vira tudo Para Bufalo Bufalo muito rápido Leva a bola Vai Carago O que é isso Bufalo É Raib Esta merda Fónix Atenção Córcio 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 para Córcia E Ui Ah Que grande defesa Meteu lá a mão por instinto Cabrão Ah Que grande defesa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1-0 Isso 1-0 É muito curto Gente É muito curto Fogo E a Fiorentina Fica apenas a um ponto de nós Com este resultado Mesmo nós ganhando Não conseguimos Aumentar a distância Do segundo lugar Vamos lá Carago Vamos lá O Córcio não está a jogar muito bem Não Nem o Córcio Nem o Crepino Ui O Crepino está a piorar Vou tirá-lo Vou tirá-lo Não Bufalo tem que jogar Pinamonte Ponta de lança fixa Siga Praete Ai 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 Tira Isso Nieri Que bem Anda Pinamonte Anda Pinamonte Anda Pinamonte Anda Pinamonte E caralho Que bujardo Mano Calma Carago Fónix Não podemos desaproveitar Estas oportunidades Gente Então Pronto Praete Perigoso Cortou Anda Córcio Anda Mete um foguete no cu Anda Pinamonte Anda Pinamonte Pina o monte Pina Pina o monte Ui Jesus Que eu tiro Ai ai Eles estão a borrar a cueca Mas de uma forma tão agressiva Que até dói Eles devem Eles nem respiram Aqueles caragos Aqueles caragos Meu Deus Fónix Até 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 custa a falar Meu Fónix Que sorte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eles nem respiram Carago Eles nem respiram Carago Opa Para cima deles Já reduzimos Já Já reduzimos Sim senhor A vantagem para 3 pontos Ah carago Isso Tem que acabar É assim Isto tem que acabar É assim Que é para nós Conseguirmos uma vantagem 3 pontos por segundo Uhul Conseguimos Carago Sim senhor Sim senhor É assim mesmo Assim vale a pena Bom trabalho Grande vitória Carago Se ganhamos É preciso É preciso elogiar Não interessa Não interessa Se é por 1 Se é por 20 Temos que elogiar Se perdermos É dar-lhes na cabeça E acabou Opa Nem todos os jogos Podemos ganhar por 20 Nem todos os jogos Podemos perder por 1 Ora Jogamos bem Sim senhor O Juve também ganhou O Juve está a ter Uma época de merda Basicamente O Roma empatou Graças a Deus O Nápoles acabou por ganhar Mas Está-se bem assim Até já maltinha 5 pontos Numa época Carago E bem maltinha Vamos jogar contra o Sassuolo Sassuolo que vem para aí De duas derrotas Seguidas Pelo menos Uma contra o Atalanta E outra contra o AC O AC que está Imparável Aqui está Vem 3 derrotas seguidas Palermo Atalanta E AC Vamos ganhar isto Não é malta Temos que ganhar Não podemos esperar Outra coisa Se não Uma vitória O Pacalcácer já está bom Mesmo assim Eu vou deixar o Crepino Jogar Começar este jogo Vamos lá Para cima deles Não temos Outro remédio A não ser ganhar Maltinha Nós ganhando Podemos aumentar A vantagem Para 4 pontos Do segundo lugar É muito bom Manos Porque podemos Ficar Porque ficaremos Isolados Se ganharmos Ficaremos Isolados No segundo lugar O que nos dá Outro tipo De conforto Mas mesmo assim Ainda não Dependemos de nós E isso Deixa-me Triste Malta Deixa-me triste Porque Eu queria muito Ganhar este campeonato Ok Vamos lá Isto tem resultado Ok Evite-se ele a cortar Nieri Rui Rui para Serguei Ah caralho Atenção Brunner Poletano 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 Não ao lado Ai Jesus Se ela aí entra Ai se ela aí entra É o fim do mundo Em cuecas Vamos lá Inter Estamos a jogar em casa Estão parvos Não vamos empatar Um jogo destes Não é? Lirola Ui 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 Corta Cortem Acima dele Anda Em cima de Witzel Ui 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 Ah 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 Não pode Não pode Não pode Deixa-me arrematar Muito bem Muito bem Bufalo Crepino Não chega Atenção agora Rui Rui para Crepino Muito bem Crepino Crepino deixa em Serguei Serguei vira tudo na direita Para Cursio Cursio leva a bola Entra pelo meio Deixa para Nieri Nieri Que Jesus que tiro Consigo lhe a defender Este gajo ainda joga Meu Este gajo já devia estar Na reforma Mano Cursio E aí está Defende Ui penalti Penalti Não sei como é que foi Mas foi penalti Bala por favor Não falhem Por favor não falhem Quem é? Nieri Ai Nieri Não falhes Por favor Nieri Golou Colocadíssima Que golo do Nieri Ufa 1-0 para nós 1-0 para nós Arrasca Grande defesa do Sebelar Sim senhor Vamos lá 1-0 Crepino de cabeça Aí pá Ui Serguei Grande passo para Cursio Cursio Joga na direita Meu Ah mano Tanto tempo Corta Corta Corta-lhe as pernas Politano Politano Entra para o meio Grande corte do Morru Está impecável este Morru Morru para Serguei Cursio Cursio com a bola Anda Ui ui Olha o Franco Me viu A Serbi Sebelar Sebelar a lançar a bola Ui 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 Olha aqui Olha aqui Politano 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 para Nagy Nagy para Ui Jesus Já nem sei os nomes Bruner 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 Ai olá Que sorte Vamos lá Vamos lá Consigli Mubiwa Witzel Nagy Nagy para Bruner Bruner para Não sei quem Berguin 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 com a bola Deixa para Nagy Nagy domina no meio campo Tempo Isa Deixa para Berguin Berguin para Bruner Bruner para Witzel Witzel joga mais para trás Para Mubiwa Mubiwa em Politano Politano para Bruner Bruner para Não sei quem Skulli a cortar Tenta deixar em Crepin Conseguiu Crepin com a bola Faz a finta Faz a finta Faz a finta Cruzou o golo Rui faz o golo Que grande jogada Grande tempo de espera De Crepin Deixou a bola no meio campo Rui só teve que encostar 2-0 Para o Inter de Milão E assim está bem A Serbi A Serbi Deixa para Consigli Consigli Leva a bola Deixa para a Serbi De novo À espera do erro A Serbi Falhou o passe Ganha a curso E para Rui Rui joga na esquerda E que bem para Bufalo Bufalo no meio Para Nieri Nieri na direita É para Curcio Curcio eu só tenho De cruzar Já está Atenção Jesus Que grande defesa De Consigli Remate Do Crepin 2-0 Manos Já estou mais descansado Já conseguimos aqui Uma vantagem De 4 pontos Mesmo assim Estamos a 8 pontos O segundo lugar É difícil Manos É um resultado difícil É uma pontuação difícil Aliás Vilar Aqui a recuperar O Sampdoria Sampdoria A avançar Olha Berguin Berguin Cargando a corte Ei a minha defesa Está monstra Manos Monstra Se vocês sabem o que é isso É OPM Berguin E Bem Se Vilar Muito bem Se Vilar Atenção aqui O Rui A dar de cabeça A bola não chega A Crepin Rui de novo Bufalo Bufalo em Serguei Serguei pode jogar na direita Não Tenta deixar em Crepin A bola vai para Bufalo Bufalo para Rui O Rui tenta descobrir Corta a defesa E a bola vai para Politano Politano Olha o contra-ataque Nagi Nagi joga na esquerda É para Berguin Berguin a levar a bola Que grande corte de corte Mas a bola sobra para Nagi Bruner Bruner com a bola Deixa para Politano E penalti Penalti de Upamecano Upamecano faz penalti E Sassuolo Pode reduzir aqui Ao final Dos 45 minutos Pode reduzir para 2 a 1 É o Bitzel Já falhou Já falhou Não tem nem hipótese Olhem 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 que falhança Falhou 2 a 1 Axel Witzel A fazer o golo Vamos lá As coisas estão a correr bem Mas podem melhorar Se vocês jogarem direitinho Até porque está a ser Um jogo complicado A nossa equipa Está a jogar bem Mas não chega O jogar bem Ali está Bruner Grande Bem Anda-me o Rui Muito bem jogado Para o Crepin Crepin a jogar em Cúrcio Mete velocidade Cúrcio Mete velocidade no jogo Cúrcio Cúrcio agora Tem que deixar para Rui Rui joga na esquerda E para Bufalo Cruzar Atenção Rui no posto Meu Deus É tanta sorte É tanta borra Que até me assusto É tanta sorte Que até me assusto Meu Deus Nieri Atenção Crepin Crepin para Nieri Para Rui O Rui tem a bola Chuta pá É tanta sorte Deles Que até Até dói No coração Dói-me no coração Ver tanta sorte Sabem Dói-me no coração Ver tanta sorte Tenho de tirar aquele gajo Que não está a fazer Uma partida boa Este também não E vou tirar o Crepin E vou meter O Pac-Italcácer Ver se o Pac-Italcácer Resolve o jogo Vamos lá Rui Oh Rui Foga Perder a bola Para Bitzel Conate Bruner Bruner com a bola Atenção Bruner Ah Sevilar Bem Bem Muito bem Sevilar Já troquei os centrais Porque a equipa Não estava Os centrais Não estavam a jogar bem Já troquei Ponta de lança Para ver se resulta Nalguma coisa Neste momento Temos um bom resultado Porque é uma vitória Sobre o Sampdori E uma vitória Sempre uma vitória Mas quer dizer Sobre o Sassuol Mas o Sassuol Está em penúltimo Caralho Por amor de Deus Isto tinha de ser Uma vitória clara E não uma vitória Quase a Atender para o empate Ok É a diferença 87 minutos 2-1 Isto a qualquer momento E na liga italiana Isso é muito costume Nos contra-ataques Pimba Sevilar Sevilar para Cursio Cursio perde a bola Pois Olha o Bitzel Olha o Bitzel Bergwin Bergwin para Nagy Nagy para Strinic Cortou muito bem O Bastos Mas tentou aqui Um passo muito arriscado Recupera Rui Atenção ao Alcácer Alcácer a jogar na esquerda É para Bufalo Muito bem Bufalo Bufalo Chuta Chuta Ui Que grande defesa Do Consigli O Consigli Está monstruoso Ui 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 Pois É que isto Isto a qualquer momento Isto a qualquer momento Um remato De longe Ai 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 Que grande defesa Sevilar Jesus Sevilar a defender E a manter Se calhar a vitória Nas mãos dele Pois é Bufalo Anda Bufalo Bufa Bufalo Isso Rui Rui Chuta Chuta Cúrcio Chuta Cúrcio Perde tempo Acaba 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 Ganhamos Grande vitória Manos Grande vitória Esta Não só porque ganhamos Um adversário Que normalmente é difícil Mas que tem tido uma má época Também 37 remates Manos Fónix Também se não ganhávamos Mas porque conseguimos aqui Aumentar esta diferença E esta diferença E esta diferença pode ser Muito 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 importante Ok Maltinha Vá Espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar Subscrever e partilhar E acima de tudo Não se esqueçam que isto Sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem Tchau